Ué mãe, o que que você fez? Eu fiz a mesma coisa. Por que que você pegou isso lá, mamãe? Porque você tirou essas coisas do armário. Foi, ela também fez. É? Foi. Você vai fazer o que com essa roupa? Eu vou andar pra casa do meu pai. Pra casa do seu pai, mamãe? Mas a gente não vai lá hoje, não. Não, mas amanhã ele vai. Amanhã? É. Tá bom. Olha aqui, tá tudo fechado. Onde que tá fechado? Olha aqui, olha aqui o vestido que tem. Essa é a calça que você já dobrou. Agora, olha o meu. Essa é a camisola. Ó, essa aqui é o cordeiro de Deus. Não é, mamãe? Você vai levar? Quando eu ir, olha aqui. Tá vendo? Olha aqui quantos passos eu faço. É, mãe, é uma camisola. Você vai levar? Essa aqui, ó. E ela botou essa no meio e botou a outra. Hum. Agora essa daqui tá novinha. É? Você vai fazer o que? Pra levar pra casa. Mas a gente não vai hoje, não. Não, não é hoje, mas no cordeiro de Deus ela vai. Vai, mãe? Tá. Tá, ó aqui, eu vou botar junto. Você vai botar ali? É. Você não quer sentar aí junto comigo? Eu tô trabalhando, você senta do meu lado. Eu vou ali, só no banheiro, tá? Aonde que você vai? No banheiro? É. É, porque tá rápido. Quando eu cheguei ali agora, eu pensei que aquilo, que a rua ia passar. Porque era tanta coisa que tinha ali dentro, que eu nem me acomodava. Ó, tá vendo? Eu tô começando a fazer esse aqui. Essa cadeira aqui, eu tô sentada porque eu tô trabalhando. Do jeito dele. Tá vendo? Ó, esse aqui também tá, olha. Não tem nada aqui dentro, ó. É a Nath que tá lá dentro, a Nath que tá limpando a casa. Pois é, eu vou no banheiro. Você vai? Olha. Você acabou de ir, você vai de novo? Vou na minha roupa. Você vai na sua roupa? É. Mãe? Senta aqui, fica aqui comigo. Eu não vou, mas dá pra sentar como eu tava. Aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu tinha ontem. É, mamãe, senta ali, ó. E outra coisa ele disse, eu não vou falar em festa pra ninguém. Você não vai na festa, não? Não sei, pelo menos eu não sei nem como é que ele vai. Vem cá, vem cá, fica aqui. Senta aí comigo. Senta aí, ó. Senta nessa cadeira aqui, ó. Nessa? É. Eu vou trocar de roupa. Tá bom aqui? Mãe, não troca não. Você tá quentinha aí. Olha. Pois é. Então, senta aí, fica do meu lado. A Nath tá limpando ali. Daqui a pouco você vai lá pra dentro. Você acabou de ir no banheiro, não precisa ir de novo, não. Tá bom, eu rabotei. Você vai sentar aí do meu lado? Bom. Tá. Ah, botei aqui. É, já botou? Já. Então tá bom. Você quer ver a Francisquinha? Você quer ver a Francisquinha no computador? Nunca vi, não. Nunca vi, não. Mas você quer ver? Mais ou menos. Ó, vou botar a Francisquinha aqui pra você ver. Você quer ver? Quero. Vou botar. Francisquinha do cabelinho branquinho. Você quer ver ela? Quero. Vou te mostrar. Olha como ela é bonitinha. Olha aqui. E aquela que eu vi aqui também. Então, quem é essa? Essa aqui é a Dona Irã. Não, mamãe. É você. Não. Mãe, olha aqui o cabelinho branco. Mas é ela. Olha o casaco igualzinho o seu, mamãe. E eu não sou igual a ela, não. Essa aqui é você. Não. Você quer ver o outro? Vou te mostrar. Eu acho que não vem, não. Ô, mãe. Ó, vou mostrar você bem linda aqui. Tá? Você quer ver? Quero. Você vai ver. Você bem lindinha. Aqui, ó. Essa aqui quem é? Qual? Essa aqui vai aparecer aqui, ó. Olha. Eu já vi. Quem é? Dona Irã. É? E essa aqui quem é? É a mãe dela. Sou eu, mamãe. Olha aqui, mamãe. Eu e você no vídeo. E esse aqui foi a mesma coisa dele, ó. Esse aqui é ele. E esse aqui também. Esse aí qual? Me mostra. Aqui, Dona Irã. É aqui, ó. É, mamãe. É você. É. É você. E olha o tamanho dessa roupa. Sou eu que sou maior que você. Pois é. Eu não sou maior que você? É. Porque eu não posso pegar perno. Porque se ele chegar lá em casa, a minha mãe diz assim, vai pra casa que você tá trabalhando. Sua mãe fala isso, mãe? Fala. Sua mãe é brava? É. Seu pai é bravo? Não. Olha essa aqui, ó. É que é a mão dela. A mão dela? É. É, mãe? É. Quando eu vim chegando lá na praia. Na praia? É. O mesmo nome dela, quando eu cheguei aqui, ela tava botando a mão ali pro lado e botou um monte de paquinha na rua. É? É. Aí, quando eu vim que voltando pra casa, pra ir pra casa, porque a dona Nireirinha não vai, eu ficava falando, me diga, eu vou fazer uma roupa pra que ela, quando ela chegar eu vou pra casa. E foi a mesma coisa. Você sabe cozinhar? Era. Eu fazia assim, ó. Você sabe fazer comida? Não sabia. Não, você sabe? Ainda sei. O que você gosta de comer? Arroz, feijão, roupa de cordeiro de Deus, amando todas as crianças do mundo. Como é que ele vai botar uma criança do mundo? Todo mundo, né? No mundo. É, todo mundo. Pois é. É isso aí. Tá bom, então. E aqui é ela, essa senhora aqui. Essa senhora é você. É. É você, linda, de cabelinho branco, e a outra é sua filha, de cabelinho cinza. É. Não é, não? Mas vai porque ela é maior do que eu. Eu, eu sou maior que você. Você encolheu. Olha a B e o tamanho dela. Você encolheu, porque você era baixinha. Eu sou baixinha também. Não é? É. Então tá bom. Eu tava aqui trabalhando, gente, e ela tava zanzando, pegando as roupas, aí eu peguei o telefone pra filmar, tá? É só um videozinho rapidinho. Não perco a oportunidade de mostrar como é o dia a dia da mamãe, pra vocês saberem como que a gente passa, como é fácil. Não, gente, ó. Não vou dizer que é fácil, mas se souber lidar, não é tão difícil assim. Essa candura toda é tratamento. Ela também tem problema de humor, sabe? Mas é tudo controlado com remédio, tá? Essa teimosia, essas coisas, todos são iguais. É tudo muito parecido. Entendeu? Então, é só pra mostrar um pedacinho pra vocês. Eu tô aqui trabalhando, tá? E ela tá sentada do meu lado. Mas, de vez em quando, sai serelepe por aí, aí eu vou atrás pra ver o que que ela faz. Essas roupas ela pegou no armário. Aí, se eu não tomo conta, vai tudo pra dentro do vaso. É. É assim. Tem que tomar conta o tempo inteiro, tá? Então, é isso, gente. Se gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha. Vamos desmistificar essa doença. Vamos mostrar pra todo mundo que é possível, sim, cuidar com paciência, cuidar com carinho. Que dá muito certo, tá bom? Fiquem com Deus aí. Mais tarde, se eu conseguir, eu vou botar um vídeo bem importante. Bye, bye.